No IP dessa semana, a gente vai falar sobre uma questão de saúde pública. Em Uberlândia, o acordo mediado pelo MPF garante a redução dos custos de procedimentos cardíacos e a economia de recursos públicos. E uma norma do Conselho Federal de Medicina permite intervenções em gestantes sem que elas concordem. O que você acha disso? A gente vai falar sobre isso no Interesse Público.